Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Nosso programa é ao vivo, você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866 e 37995867, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.tvnbr. Participe! Bom, dia 17 de maio, próxima terça-feira, é dia internacional de combate à homofobia. Nesse dia, em 1990, a Organização Mundial de Saúde declarou que homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão e aprovou sua retirada da classificação internacional de doenças. Apesar desse reconhecimento como manifestação da diversidade sexual, as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais ainda sofrem cotidianamente as consequências da homofobia, que se manifesta de diversas maneiras. Em sua forma mais grave, resulta em ações de violência verbal e física. Relatório anual, feito pelo Grupo Gay da Bahia, mostra que em 2010, 260 homossexuais foram assassinados no país e o Brasil é, segundo o relatório, campeão mundial de crimes homofóbicos. O que governo e organizações da sociedade têm feito para mudar esse quadro? O que é o Plano Nacional LGBT? Quais os avanços e desafios das políticas em defesa dos direitos dessa população? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões, após a exibição do documentário Amapô, de Kiko Goifman. São nossos convidados no programa de hoje, Igor Martini, secretário executivo do Conselho Nacional dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Sérgio Nascimento, presidente da ONG ACOS, Ações Cidadãs em Orientação Sexual. Obrigada pela presença de vocês, boa noite. Vamos então ao filme Amapô. A Sandra era tudo de bom, ela, de todas as pessoas que eu conheci em toda a minha vida, era uma das melhores. A Sandra era uma pessoa amorosa, carinhosa. Gostava muito de criança, respeitava todo mundo, né, sempre estava fazendo alguma coisa para a gente. A gente fazia festa, eu não era evangélica, a gente fazia forró também, ela ia também, tudo no maior relax. Jogava vôlei lá na rua, fazia doce, se maquiava no quintal, bancava de boneca. Eu era mais apegada com a Sandra. A questão de cozinha, que era uma pessoa que cozinhava muito bem, e o forte dela mesmo era doce. O chocolate dela era muito bom. Eu achei bastante coisa gostosa, que a Sandra fazia. A gente ia na minha casa, a gente fazia várias festas, ela não salva, você não salvou. Lá animava todas as festas da gente. Em dias de festa ela estava lá, sempre preparando as coisas, sabe, ajudando. E ela era uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito alegre. Ela era uma pessoa que você sentia a necessidade dela estar perto de você. Olha, meus filhos não saiam de lá, né, brincavam lá, ela também não saia da minha casa. Era assim, vice-versa, uma ficava na casa da outra. O que eu, vamos supor, se eu precisasse de um açúcar, onde que eu ia correr? Quando chegava alguém, criança, homem, mulher, qualquer pessoa em casa, sentou na sala, ela vinha com uma bandeja, com bolacha, com bolo, com o que tivesse na cozinha. Se não tivesse, ela ia fazer, se era café, se era um chá. Mas ela era muito cordial com as pessoas, era super gentil. Ela tinha uma criatividade enorme de pegar um feijão do dia seguinte e fazer uma coisa, como a gente usa entre nós, dentro a gente mesmo, um restoyer de ontê, né? Decidi realmente abdicar da minha família para ir conviver com outras pessoas, com a Sandra e com mais uma outra amiga. Ali foi onde eu já assumi, cheguei lá vestida de mulher e fiquei 24 horas e nunca mais coloquei uma roupa masculina. E isso foi incentivo para as demais, né? Elas, não, ai, eu também, ai não, então eu vou começar a me soltar. Ela já tinha 27 anos na época, ela falou, mas eu não tenho mais jeito. Eu tenho meu corpo todo, olha como que eu sou, eu não tenho mais jeito. Então eu falei, antes, tarde do que nunca. Aí ela começou a fazer a hormonoterapia, de repente começou a modificar o corpo e ela começou a se sentir feminina e começou também a se vestir já 24 horas. Saiu um dia, eu resolvi botar uma mini saia, que inclusive eu até fui com ela, porque ela não tinha coragem, ia até padaria de ir com saia, né? Mas eu vou colocar uma saia? Ai, o que as pessoas vão achar? Como que vão falar? O que vai ser? Será que eu vou ter coragem? Então eu falei, vamos, vamos ver, eu vou com você. O que pode acontecer é você levar um ovo. Alguém se dá uma ovada no caminho. Mas nós fomos e ela falou, nossa, eu que tinha um tabu dentro de mim. Aí acabou quebrando. E uma pessoa amiga, respeitadora, sempre estava ali para ajudar. Ela tinha um carinho enorme pelo próximo também. Foi uma pessoa que eu, eu acho que em toda a minha vida, foi a pessoa que eu mais me identifiquei, né? Era como se fosse o meu próprio espelho, olhando para a Sandra e para o comportamento dela. E no ano seguinte, foi o ano que foi essa festa infantil, chegou o meu aniversário e eu já avisei para todas as crianças, né? Que o meu aniversário ia ser totalmente dedicado a elas. Nossa, foi a coisa assim mais maluca que aconteceu, porque o bairro inteiro ficou sabendo. Foram na escola, falaram na escola para os amigos. Eu sei que eu nunca vi tanta criança até. Foi a melhor experiência da minha vida. E os vizinhos começaram a se aproximar, a ter a curiosidade, porque quando uma pessoa vê uma travesti hoje na rua, ela tem até vontade de chegar perto e falar, nossa, você é bonita, ou nossa, você é legal, nossa, você se veste bem. As pessoas têm essa necessidade, mas não sabem, porque existe, infelizmente, um muro entre a gente. A casa onde ela foi assassinada foi essa aqui. Essa parte de cima aqui. A casa de quem foi assassinada? Da Sandra. O Márcio, né, esposo da Sandra, me liga, né? Ele falou, estou te ligando, me desculpa, estou te ligando, porque aconteceu uma coisa horrível com a Sandra. A Sandra foi assassinada. Eu estava tão em choque que eu não sabia se eu chorava, se eu, o que eu fazia. Aí a perícia estava em cima, no apartamento, eu falei, eu vou subir lá, o policial falou, mas o que vai? Eu falei, não, mas ela é como se fosse minha irmã. Então, nós ligamos para Belém do Pará e eu acabei falando com a família. Foi ali que eu realmente não aguentei mesmo. Aí eu explodi de emoção. Teria sido umas 12 facadas, mais ou menos, e que a última facada tinha degolado ela. Estima-se de... pelo menos uns 60% a 70% das travestis em São Paulo sofrem principalmente violência desse tipo, agressão física mesmo, ao ponto de, por exemplo, uma pedrada, de várias maneiras, uma paulada, não necessariamente arma branca, mas todos os tipos de arma. Armas de fogo também entram dentro dessa porcentagem, de 60% a 70% das travestis em São Paulo. Esse sentimento que a pessoa esboçou na morte dela, ao matá-la, contradiz tudo o que ela é, tudo o que ela foi. O que é amapô? Amapô significa o quê? Nada mais que mulher. Nada mais do que eu mesma. O que é amapô? O que é amapô? Face o rattone h縫ou da cobra, O que é amapô? Não soma rinda. Consegue. Vamos ao debate. Bom, nós vimos aí o assassinato da Sandra, um crime bárbaro, 12 facadas e os crimes homofóbicos, em geral, tem requinte de crueldade também, como todos os crimes de ódio. Por que o Brasil, uma pergunta para vocês dois, começando aqui comigo, por que o Brasil ainda está na liderança dos crimes homofóbicos? Nós vimos ali, esse filme é de 2005, se não me engano, eram 150, hoje são 260, cresceu esse número, como é que está a situação? Veja, Lúcia, primeiro, parabenizar pela escola do documentário, hoje as pessoas travestis e transexuais no Brasil são as maiores vítimas da violência praticada contra a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Essas, sim, merecem uma atenção especial nossa e o governo tem trabalhado para isso. Nós não temos dados que possam dizer se em 2005, antes de 2005, tinha menos assassinatos e hoje aumentou, como você disse, no começo do programa. Acho que o que ocorre é que a mídia, os veículos de comunicação, principalmente das cidades do interior, passaram a notar esses crimes como os crimes de direitos humanos. Antes, davam destaque, alguns jornais, infelizmente, ainda dão uma manchete como uma travesti com uma Sandra assassinada, Traveco é morto, ainda de forma pejorativa no gênero masculino. Hoje a imprensa dá um tratamento especial a isso, as pessoas estão denunciando mais a violência e esse número cresceu, é claro, o número de notificações aumentou, mas nós não podemos saber se antes era mais ou menos, poderia ter sido muito mais o número de assassinatos. Mas podia ser invisível, né? Poderia, exatamente, invisível. Eu acredito com a visibilidade que o movimento LGBT conquistou nos últimos anos, com as políticas públicas que o governo federal implementou, contribuiu para que esses assassinatos aparecessem. Eles estavam, literalmente, como nós, LGBT, dizemos, estavam no armário e agora eles vieram à tona e estão fazendo com que o nosso governo continue com as suas políticas públicas, que é um que vem desde 2003. Então, Sérgio, por que tantos assassinatos no Brasil de homossexuais? Primeiro, o que vem para a mídia geralmente são os crimes muito bárbaros e que a comunidade LGBT, de uma maneira bem geral, chega essa informação a ele, como acontece aqui mesmo no Instituto Federal com a gente. A gente recebe denúncias de homossexuais que foram mortos, lésbicas, travestis, gays, e a gente vem recebendo essas notícias e a gente repassa, distribui nas nossas listas, comunica e o GGB faz uma coleta desses dados que saem na mídia. O que a gente acredita muito é que a questão da visibilidade, como o Igor falou, a questão mesmo da violência, da crueldade, com que esses assassinatos ocorrem, eles acabam tendo um destaque na mídia, embora os crimes que acontecem de forma mais abafada, mais escondidas, algumas famílias por puro preconceito acabam tentando esconder o caso, porque não querem assumir um filho homossexual que morreu por conta de homofobia, acaba escondendo casos que vêm acontecendo. A própria denúncia também dos crimes muitas vezes pode ser complicada, né? Isso, na hora que um gay vai numa delegacia para denunciar que foi vítima de uma agressão, muitas vezes aquele policial não está preparado para receber essa notificação e acaba tratando, e tem preconceito, é homofóbico, trata o gay, principalmente uma travesti, com maneiras pejorativas, o que inibe com que nós vamos a uma delegacia para prestar queixa. E agora a Secretaria de Direitos Humanos, o Disque 100, também está recebendo queixas, denúncias? Exatamente. Desde dezembro nós lançamos o serviço do Disque Direitos Humanos, o módulo LGBT. Anteriormente o Disque Direitos Humanos, o conhecido Disque 100, ele era voltado para denúncias de violação contra crianças e adolescentes. E agora esse serviço se ampliou, incluindo aí LGBT, além de idoso, pessoas com deficiência, moradores de rua. No nosso caso, LGBT... Não é restrito a meninos e meninas vítimas, aí é para toda a população LGBT. Para toda a população, ele é um serviço de direitos humanos que ampliou para todas essas populações vulneráveis, incluindo a nossa população LGBT. Desde dezembro, quando o serviço começou a funcionar, nós recebemos um número muito grande de denúncias e desse número, quase 600 denúncias necessitaram de um tratamento especial. Ou seja, essas denúncias foram encaminhadas para os órgãos competentes para a apuração dessas denúncias. São mais de 100 encaminhamentos para os órgãos competentes apurar essas denúncias. Desde discriminação no ambiente do trabalho, assédio moral, na rua, adolescentes que são expulsos de casa quando assumem sua orientação sexual, no caso das travestis, quando assumem sua identidade de gênero. Agora, é curioso que no filme, a amiga da Sandra, ela fala até rindo, vai levar uma ovada. Como se fosse uma coisa assim, que já faz parte da rotina. Acaba que fica assim, a pessoa sofre tanto essa discriminação, sofre tanto essa violência, que levar um ser xingado na rua é natural, levar uma ovada é natural. Inclusive, o que nós incentivamos, nós enquanto movimento social, nós incentivamos é que quando um jovem é vítima ou conhece algum outro jovem LGBT que é vítima, que faça denúncia, que registre um boletim de ocorrência e que ligue imediatamente para o Disque 100. É um programa que está funcionando, é 24 horas, então é muito fácil, porque a gente precisa de dados concretos, a gente precisa que o governo tenha essa estatística de quantos LGBTs, qual estado é mais violento, sabe, como lidar e qual a resposta do governo federal para esse cidadão que está sendo vítima de violência. Vamos falar um pouco, Igor, das formas de homofobia. Como é que elas se manifestam? Olha, as formas de homofobia, elas se manifestam das mais diversas maneiras, né? Desde um comentário jocoso, quando você passa na rua ou no seu ambiente de trabalho, naquele lugar onde você está, naquele momento. Então, a travesti, por exemplo, algumas relatam que é um inferno elas saem na rua, desde o momento que elas saem, todas as pessoas a observam, fazem comentários, né? E, no caso, são as mais excluídas, né? São as mais excluídas. Na escola, no ambiente de escola, no mercado de trabalho, acabam muitas indo para a prostituição também por falta de opção. Exatamente, porque elas são já, quando elas assumem muito cedo sua identidade de gênero, porque fica muito visível essa sua orientação, então elas acabam sendo expulsas de casa ou procuram outros centros, outros grandes centros, no caso da Sandra, né? Era de Belém do Pará, foi ser assassinada, infelizmente, em São Paulo. Então, isso acontece muito, mas são diversas as formas, muitas, e, infelizmente, algumas que acabam em morte. Por exemplo, não temos ainda, o GGB faz esse brilhante trabalho do professor Dr. Luiz Motti, mas não temos números de suicídios, por exemplo. É uma forma de homofobia a pessoa, por que ela se matou? Porque ela via... Não aguenta pressão, né? Exatamente, é uma forma de homofobia, então, nós não temos esses dados, a família, é claro, não vai denunciar, algumas vezes por vergonha, algumas vezes os amigos denunciam, falam assim, olha, a pessoa acabou se suicidando porque era gay ou porque era lésbica. Então, são... e no ambiente de trabalho, principalmente, as pessoas, às vezes, não resistem e acabam se demitindo. Agora, por que, Sérgio, que é tão difícil criminalizar a homofobia? Tem esse projeto de lei complementar no Congresso há algum tempo. Hoje, nós vimos até cenas, mais uma vez, de bate-boca, né? No Congresso Nacional, em relação a essa lei que pune a homofobia. Na discussão, teve que ser até interrompida, sair de pauta essa discussão. O deputado Bolsonaro, dizendo que o projeto escola sem homofobia, no caso, seria querer transformar os filhos, os alunos pequenos em homossexuais. Por que é tão difícil? Se criminalizou o racismo, mas por que é tão difícil criminalizar a homofobia? Eu acho que, primeiro de tudo, é uma questão muito cultural. A população brasileira tem todo um histórico, tem toda uma peculiaridade, onde a nossa sociedade é machista, a nossa sociedade é racista. Só que, assim, os movimentos de mulheres e o movimento negro já estão bastante à frente com questão da luta, estão bem mais avançados em questão da própria, a gente pode dizer até a formatação de organização do movimento e já conseguiram essas conquistas. Hoje, a gente tem políticos, como o próprio deputado Bolsonaro, que fez todo esse escândalo, todo esse mesancene no Congresso, para tentar polemizar uma lei que visa nada mais do que é criminalizar pessoas que são vítimas, pessoas que têm seus direitos humanos restringidos de alguma forma, pessoas que são agredidas nas ruas. O projeto PLC 122 é um projeto de 2006, que a deputada Marta Suplicy e a senadora, desculpa, Marta Suplicy e tantos outros deputados da frente parlamentar ministra vêm batalhando para que a gente consiga, de fato, aprovar e ter uma lei como a do racismo, que já existe, porque hoje, a lei do racismo, a lei, a Maria da Penha, sabe, leis que, de fato, protegem direitos da pessoa humana. Então, assim, a lei, ela trata de direitos. É uma lei na Constituição e o viés político é totalmente distorcido quando alguns parlamentares que são fundamentalistas, que utilizam o viés religioso para dizer que homem não nasceu para casar com homem, que o homossexual quer acabar com a família e não é absolutamente nada disso. A nossa luta é por direitos iguais, a nossa luta é pela criminalização da violência que eu sofro. Ah, eu sou agredido, eu sou gay, a minha agressão tem um motivo, a minha agressão, ela é diferente de um rapaz que é negro, da mulher que é esposa e é agredida pelo marido, de um idoso, entendeu? É um viés, isso que a gente precisa para ter dados. A partir do momento da criminalização da homofobia, da aprovação do SPLC, a gente tem dados de que a homofobia, que a sociedade já sabe que existe, ela deve ser criminalizada e deve ser trabalhada, tem que ter medidas para poder reparar esse cidadão vítima de violência. E qual o posicionamento, como é que a secretaria, o governo avalia essa discussão dentro do Congresso, as possibilidades também de aprovação? Veja, Lúcio, esse é um projeto que está desde 2003, ele era um projeto de lei da Câmara, que foi apresentado pela ex-deputada Yara Bernardi em 2003. Ele ficou três anos na Câmara dos Deputados. Houve diversos debates na Câmara, em 2006 foi aprovado e enviado ao Senado, onde se transformou para o PLC 122, de 2006. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República tem uma posição muito clara. Nós queremos a aprovação deste projeto de lei. A Secretaria já emitiu diversos pareceres e notas técnicas, dando o seu parecer favorável à aprovação do PLC. Esse não é um projeto que vai apenas criminalizar a homofobia. Ele é um projeto que visa, inclusive, penalizar a criminalização contra pessoas com deficiência, idosos, a questão regional, ou seja, ela abrange outras vítimas de discriminação que não somente a LGBT. Infelizmente, esse projeto já há oito anos no Congresso Nacional tramitando, já houve tempo suficiente, já todos os debates já foram realizados. A ex-senadora da República, Fátima Cleide, realizou diversas audiências públicas no Senado Federal, mas, infelizmente, algumas pessoas insistem em dizer que esse é um projeto que amordaça a gay, que nós queremos privar nós, quando eu digo nós, cidadãos e cidadãs LGBTs. Os argumentos que vai restringir a liberdade de expressão, liberdade de culto, e que criaria uma casta, direitos diferentes para a população. Veja, a liberdade religiosa já é garantida. Nós não podemos, existe projetos de lei, por exemplo, que você não pode discriminar religiões de matriz africana. E hoje nós vemos que as religiões de matriz africana sofrem muita discriminação. E o projeto não vai, de forma alguma, censurar as religiões. Elas têm toda a sua liberdade de culto, elas podem pregar o que quiserem dentro dos seus templos. Agora, quando isso sai para fora e incentiva a violência, a discriminação, é algo que a justiça deve analisar e não é o movimento LGBT que fará isso. Existe a justiça para fazer essa fiscalização. Uma coisa também é colocar suas posições, outra coisa é incitar a discriminação e o ódio. Isso, como acontece com vários deputados que encabeçam a luta contra o PLC e que incentiva a dar palmadas nos filhos e descobrir se eles novinhos têm alguma tendência à homossexualidade. Esse tipo de violência é o que a sociedade não admite mais hoje. A violência é contra a criança, por achar que ela possa vir a ser gay. Então, a sociedade não aguenta mais esse desrespeito aos direitos humanos. Bom, recebemos aqui uma pergunta do telespectador Antônio José Medeiros, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, fobia é uma versão mais ligada ao medo. No caso da homofobia, há muita raiva. Essas pessoas que têm ódio de gay, que se incomodam até com a presença, não teriam, na verdade, medo de encarar a própria sexualidade? Olha, é difícil responder essa pergunta, mas é um debate, Antônio, que o movimento vem fazendo. Existem diversas teses a respeito disso, do porquê as pessoas têm fobias, ou porque elas são racistas, ou porque são homofóbicos, ou porque discriminam determinada religião. Não dá para dizer que se trata de a pessoa, quando ela discrimina, porque ela tem uma orientação sexual enrustida. É arriscado dizer isso. Essa pessoa, ela, provavelmente, geralmente, os homofóbicos, por conviverem num padrão heteronormativo, cheio de preconceitos, ela acha que aquela pessoa pode, de alguma forma, ferir a sua heterossexualidade. E isso ocasiona aí as violências. Bom, nós vimos aí, foi essa semana, não, semana passada, né? O STF tomou a decisão de reconhecer a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Por que a justiça, nesse ponto, ela está à frente do Congresso? Que impacto que vai ter essa decisão do STF na luta de vocês? A decisão da justiça, eu acho que ela é muito baseada na questão do direito. Ela vem muito baseada na questão do cidadão. A análise ali é muito jurídica. A questão, assim, o que diferencia do legislativo, por exemplo, de ter um deputado com uma religião, que ele segue, e que ele tem esses preceitos dessa religião, e que ele não prefere... Alguns não opinam contra ou a favor, se mantém com a sua opinião pessoal para você, e outros já utilizam da sua fé religiosa contra qualquer avanço que venha na legislação. O que a gente percebe, esse foi o maior avanço, assim, dos últimos tempos que nós tivemos no Brasil, esse reconhecimento dessa nossa união estável para garantia dos direitos. E, assim, o judiciário fala, eu acho que para toda a sociedade, que não tem como retroceder mais daqui. Então, por unanimidade a decisão, né? Foi o nome. Não tem como negar, assim, o direito aqui, o que está sendo pedido é a igualdade. São direitos iguais. Ninguém, um casal homossexual, ele não... O fato dele ter a união estava reconhecida, ter os direitos reconhecidos, não diminui o direito de qualquer casal hétero, sabe? Não retira direitos. Como eu escutei um pouco antes de vir para cá, a gente não existe esse discurso de que está sendo criado um super cidadão. Que super cidadão é esse que ele tem mais de 70 direitos negados? Que super cidadão é esse que paga os mesmos impostos de um cidadão hétero e os direitos não são os mesmos? Olha, a decisão do STF é histórica, isso repercutiu internacionalmente. O Executivo já tinha dado passos largos para o reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo. A Receita Federal, este foi o primeiro ano, no ano passado, ela possibilitou aos casais do mesmo sexo que podem declarar os seus companheiros no imposto de renda. Também para o ISS, para os previdenciários, o Itamaraty já reconhece casais homoafetivos. Agora, o avanço do Judiciário nos resta que o Legislativo avance também nessa discussão. O que fica difícil, já que o projeto de lei que criminaliza uma fobia já quase uma década no Congresso Nacional. O projeto da deputada Marta Suplicy, que apresentou em 1995, quantos anos já o projeto de união estável parado. A questão de adoção também, a Justiça deu vários ganhos de causa para casais homoafetivos em relação à adoção de crianças. Já, já tem vários casos já no Brasil, mas geralmente ainda é muito tradicional. A decisão do STF deve mudar um pouco as decisões do Judiciário aí pelo Brasil e lá fora. Já que antes, poucos casais conseguiam adotar conjuntamente ou adotavam separadamente. O STF deve acelerar o processo para adoção conjunta. Agora, houve casos já ontem, me parece, em Curitiba, no Paraná, de um casal ter que percorrer vários cartórios e os cartórios não quererem efetuar a união. Isso daí, algumas dificuldades ainda vão ser encontradas. Já aqui mesmo, no Distrito Federal, a gente teve alguns casos, antes mesmo da decisão do STF, a gente teve inúmeros cartórios que se recusavam totalmente a fazer um registro. Agora, a gente sabe, são pouquíssimos cartórios que realmente estão seguindo a regra, estão seguindo a lei de fazer registro de união estável. Bom, isso foi, de qualquer maneira, um ganho de cidadania e o senso do IBGE também já ter essa pergunta, sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse levantamento do IBGE foi espontâneo. As pessoas, elas se autodeclaravam se viviam uma união homoafetiva ou não na sua casa. Nós acreditamos que esse número é subnotificado. Com certeza, o número de casais LGBTs é bem maior do que esse número apresentado pelo IBGE de 60 mil casais. Com certeza, no próximo censo, isso deve aumentar significativamente. Essa questão da autodeclaração é aos poucos, né? Sim, porque as pessoas, elas temem se declararem homossexuais. Elas temem porque elas correm, em alguns casos, até risco de vida. São discriminadas, expulsas de casa, assediadas moralmente no seu ambiente de trabalho. Então, isso faz com que elas não se declarem casais homoafetivos ou pessoas LGBTs. Você quer comentar alguma coisa? E também, no caso, se tiver uma outra pessoa, como aconteceram de vários amigos que são casados, eles moravam com a mãe e aí, na hora, o recenseador chegava lá e falava primeiro com a mãe. Então, ela já era a pessoa, foco nos dados do IBGE. Então, acabava que eles perdiam a possibilidade de coca como casal. Bom, temos perguntas de telespectadores. Simone Costa, de Garopaba, Santa Catarina, pergunta quais as atitudes que o governo vai tomar em relação ao panfleto que o deputado Bolsonaro mandou distribuir nas ruas do país? Olha, Simone... Simone. Simone. Não é da competência do governo federal apurar essas denúncias, mas nós já encaminhamos, já recebemos as denúncias do movimento LGBT, já encaminhamos para o Ministério Público Federal que deverá apurar e tomar as medidas necessárias. Até porque o deputado tem utilizado de forma equivocada o nosso Plano Nacional de Promoção dos Direitos LGBT, distorcendo, inclusive, muitas ações que beneficiam e que visam combater a homofobia. Vamos já já falar do plano. Sérgio, você quer comentar alguma coisa? O movimento vai tomar alguma atitude? Sim, eu acho que o que você pode fazer, Simone, eu acho que todos nós, LGBTs, toda a sociedade civil, são diversas atitudes. Uma delas é, por exemplo, a gente teve recentemente uma campanha na internet para coleta de assinaturas, foram mais de 100 mil assinaturas coletadas, pedindo para que o governo brasileiro, pedindo para que a Câmara, o Senado, para que todo o Congresso Nacional vote a favor do PLC-122. Eu acho que conseguimos, são campanhas, fazer um vídeo, acho que a sociedade civil é denunciar no Ministério Público também, nós, enquanto sociedade civil, temos que denunciar aos órgãos competentes. Então, assim, acho que cada cidadão e quem é heterossexual, que simpatiza com a causa, é denunciar, entrar, falar com, mandar e-mail para o deputado, dizer que não gosta das atitudes dele, que são preconceituosas. Sérgio, a produção está me esclarecendo aqui que a pergunta da telespectadora, Simone, ela se referia ao panfleto que ele fala do projeto Escola Sem Homofobia, porque parece que no panfleto tem, ele fala, querem transformar as crianças de seis a oito anos. São muitos panfletos. São muitos materiais. Seria, em relação ao material do MEC, que o MEC está lançando, Escola Sem Homofobia, que eu até gostaria que vocês explicassem isso. Mas, antes, Igor, eu gostaria que você explicasse, de uma forma geral, o Plano Nacional. Olha, o Plano Nacional de Promoção dos Direitos de LGBT, ele surgiu após a realização da primeira Conferência Nacional LGBT. Foi um processo de consulta em todos os estados do Brasil, que reuniu quase mil pessoas de todo o Brasil, aqui em Brasília, e contribuíram na elaboração de propostas que fizeram o Plano Nacional LGBT surgir em 2009. Desde 2003, vale a pena ressaltar isso, 2003 foi quando o governo brasileiro convocou pela primeira vez a sociedade civil para construir políticas públicas. Aí, então, surgiu o Programa Brasil Sem Homofobia, em 2008, 2009, o Plano Nacional LGBT. Esse plano, ele, a partir da consulta popular com a sociedade civil, são diversas ações, nos mais diversos ministérios, são 18 ministérios do governo federal, com ações que visam combater a homofobia, a lesbofobia, a transfobia. No caso do Ministério da Educação, é um projeto específico que pretende combater o bullying homofóbico. Nós vimos aí o caso da Sandra, da travesti, assassinada em São Paulo, e eu volto a repetir, elas são as maiores vítimas, elas são as que primeiro são expulsas da escola. Mas dentro da escola é onde começa a primeira discriminação, no caso. A discriminação. É muito difícil, acho que qualquer pessoa LGBT, eu sofri muito na escola, era muito difícil, todos os dias você ir para a escola, voltar da escola, era um sofrimento grande. São poucas as pessoas que resistem ao bullying. O bullying não é algo novo, não é algo dos nossos tempos, sim, algo que já acontece há muito tempo. E o Plano Nacional, ele pretende, dos diversos ministérios, com os diversos estados, trabalhar essas ações, desde da cultura, da saúde, do Ministério da Justiça, com as ações de segurança pública. E esse plano é um plano que está disponível na Secretaria de Direitos Humanos, as pessoas que desejarem receber esse plano, nós estamos à disposição. Dentro desse projeto, como é que vai ser esse projeto Escola Sem Homofobia? Sérgio, a sociedade civil participou da elaboração desse projeto Escola Sem Homofobia, né? E quais são as principais questões? Por exemplo, vão existir ações de capacitação dos professores? Porque muitas vezes os professores não sabem como lidar também com as situações, né? Existe bullying entre as crianças, entre os adolescentes e os professores não sabem como atuar. Eu acho que não só o projeto Escola Sem Homofobia, como todo o plano, o Plano Nacional LGBT, ele tem esse viés de ir direto, no caso da escola, por exemplo, no professor e no aluno. O bullying homofóbico, ele é diferente do bullying racista, por exemplo, porque uma criança, porque ela é negra e ela vai para casa chorando, porque o amiguinho chamou ela de maneira pejorativa, ele vai falar com o pai, o pai volta na escola para tomar alguma atitude, né? O garoto que é homossexual, no meu caso, por exemplo, diversas vezes que sofri bullying homofóbico, se eu fosse chegar em casa chorando porque algum colega me xingou de viadinho, de guia, alguma coisa do tipo, eu, além de levar a ser repreendido na escola, por um professor que não está capacitado para receber, para saber lidar com essa situação, a minha mãe e o meu pai também não estariam, não saberiam como lidar com essa situação. Então, sim. E apanhar em casa também ou levar uma bronca? É apanhar duas vezes, né? Ou até mais. Então, assim, o plano e o projeto Escola Sem Homofobia tem o foco de, principalmente, levar a capacitação para o professor, ensinar o professor a lidar com essa situação na sala de aula, entendeu? E o foco do projeto é para alunos do ensino médio, o que o nosso parlamentar vem desvirtuando completamente, dizendo que a gente vai, que o projeto vai ensinar crianças, vai transformar crianças de seis a oito anos em homossexuais, é o que não é verdade. Bom, nós temos comentários de telespectadores. Gabriel Almeida, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, sou homossexual e me considero meio homofóbico, pois acho que a imprensa coloca o homossexualismo como algo meio que de modismo. Vejo que adolescentes estão sendo levados a esse modismo. Precisamos mostrar o lado da discriminação e do que os homossexuais sofrem, o preconceito nas famílias, igrejas, trabalhos e nas ruas mesmo, pois são vistos como chacotas e isso não é passado nas novelas e programas jornalísticos. Alguém quer comentar? Eu acho que é um lado, Gabriel, do que ocorre na mídia. Aliás, a mídia brasileira hoje tem prestado um grande serviço, tem feito muitas matérias, hoje mesmo esse programa aqui, muitas matérias falando sobre os diversos problemas que a comunidade LGBT sofre no Brasil. Tem sim, tem muitos veículos de comunicação que abordam isso de forma pejorativa, mas não é um modismo. A homossexualidade sempre existiu. O que está acontecendo agora, Gabriel, é a visibilidade da nossa comunidade, a visibilidade que muitos adversários dos direitos humanos do movimento LGBT, inclusive, incentivaram que viesse a mídia, a decisão do STF, a visibilidade que o governo federal deu para as ações, para as suas ações. Então, isso faz com que vá para a mídia. Nós temos aí diversos programas de televisão que têm trabalhado as diversas formas de orientação sexual, desde o gay, da lésbica, como dizem, preferem alguns dizer, eu não gosto de dizer isso, dos mais discretos, até os mais, como também dizem, mais afetados. Essa é a diversidade humana. Nós temos diversas pessoas que se comportam das mais diversas maneiras do movimento LGBT. E também, Gabriel, só para ressaltar que, como disse a Lúcia no começo do programa, em 1990 a Organização Mundial da Saúde retirou do hall da homossexualidade, da classificação de doenças, a homossexualidade. Por isso, nós não devemos usar homossexualismo e sim homossexualidade, que é uma forma de comportamento. Aliás, é muito pouco tempo, que saiu, em 1990, só há 21 anos que saiu da classificação. Bruno, do Recanto das Amas, do Distrito Federal, o Bruno quer deixar registrado que tem um vizinho negro e deficiente físico que é homofóbico. Por outro lado, já viu pessoas que são gays e que são racistas. Para ele, a melhor regra de convivência é se colocar no lugar do outro. Ele diz, não sou gay, mas condeno todo tipo de discriminação e condena a atitude do deputado Bolsonaro. Temos outro comentário que é... você quer falar alguma coisa, Sérgio? Eu acho que o que o colega acabou de falar é isso mesmo, é respeitar os direitos humanos, respeitar a diversidade humana, saber respeitar, saber ter limites. Porque o nosso limite está onde começa o do outro. Alexandre Almeida, de Brasília, diz, acho que o preconceito com o homossexual vem do próprio homossexual, pois o meio se discrimina e vulgariza a situação. Aqui em Brasília, o governo teve que tomar iniciativas drásticas que prejudicaram a população toda do Distrito Federal, porque os homossexuais estavam invadindo o parque da cidade para a prática de sexo explícito. Precisamos mudar a consciência do próprio meio. Essa questão do parque da cidade, foi até bom a gente receber um e-mail tocando nesse assunto. O parque da cidade, hoje, a gente vem recebendo diversas denúncias. Existia um jogo chamado Gameada, lá no parque da cidade, que um grupo de jovens aqui de Brasília reunia todo final de mês, todo último domingo do mês, um grupo para fazer, para jogar queimada, que eles apelidaram de gameada. Com isso, a gente teve essa mudança de governo, um novo administrador, que começou a fazer uma perseguição bastante forte em cima desse jogo, porque os meninos davam muito jovens, eles andavam de mãos dadas em pleno parque da cidade, num domingo, onde as famílias vão passear e levar seus filhos. Então, assim, muita coisa vem acontecendo. E o parque da cidade sempre foi utilizado tanto por gays quanto por héteros. Os estacionamentos são utilizados para fazer sexo, como apareceram em algumas matérias de vários jornais aqui do Distrito Federal, condenando os homossexuais. Mas, se forem em estacionamentos, para ver o que acontece nos carros, quem está nos carros, as pessoas vão, de fato, constatar quem está lá, o que está acontecendo mesmo no parque da cidade. Lúcia, mas é importante salientar que, não só no parque da cidade em Brasília, mas em todos os parques, bosques, praças desse Brasil, é, sim, um espaço democrático de convivência de todas as pessoas. Os homossexuais são discriminados em ambientes fechados, são discriminados em restaurantes, em bares, em hotéis, nos shoppings. O que resta para essas pessoas? Principalmente para homossexuais pobres. Ir para o parque da cidade, ir para o parque bariguí, ir para qualquer parque. E ele vai lá exercer o seu direito como cidadão de frequentar aquele ambiente. Ele tem o direito de andar de mãos dadas, como qualquer casal heterossexual faz. Então, se houvesse menos preconceito, com certeza, nós teríamos muito mais LGBTs frequentando outros ambientes. Agora, parque é um ambiente democrático, e se os heterossexuais têm o direito a se beijar no parque, por que não os homossexuais? Sérgio, como é que você avalia o Plano Nacional LGBT? O que você considera que tem de principal? Olha, as 166, se não me engano, ações do Plano, foram todas bastante trabalhadas pelo movimento LGBT, então, assim, todas são importantes. Mas, assim, eu acho que, como a nossa luta principal, nesse momento, tem sido muito a bandeira do PLC, eu acho que a questão da segurança pública, ela é uma das mais fortes, porque, todos os dias, um homossexual, segundo o relatório do GGB, uma a cada dois dias, um homossexual é assassinado no Brasil. A cada dois dias. Isso, é uma a cada dois dias. E a gente vem percebendo que eu sou vítima de violência, eu vou na delegacia, o policial não sabe, não sabe ou não quer mesmo lidar com uma questão. se uma travesti é vítima de violência e ela vai registrar, ela é a primeira a ser violentada lá fora e violentada na delegacia. Eu acho que a questão de segurança pública, algumas travestis, quando são presas, elas têm o cabelo raspado, têm que ficar como homens e a figura dela é totalmente feminina. Então, assim, a segurança pública, a PLC 122, eu acho que a questão de educação também, o projeto Escola Sem Homofobia, é um projeto fantástico, sabe, que vai trabalhar alunos do ensino médio, que a proposta do projeto é essa, de fato, e é trabalhar a questão mesmo da educação da população. Em relação à segurança, por exemplo, existe um trabalho com as corporações policiais, de capacitação em direitos humanos? Veja, a questão da segurança pública está muito presente no plano nacional LGBT. O movimento teve uma preocupação muito grande que a gente conhece o governo federal, através do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem trabalhado essas ações. Lá no âmbito da Senasp, tem um grupo de trabalho LGBT que tem contribuído na capacitação das diversas forças policiais, das diversas polícias. A Senasp já realizou dois seminários onde esses policiais conviveram com a comunidade LGBT e tiveram a oportunidade de ouvir o que as pessoas sofrem no seu cotidiano em segurança pública. Então, um esforço que a Senasp tem feito em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos é a capacitação dos seus agentes de segurança pública. Bom, eu quero mostrar aqui o Disque 100, Faça do Brasil um Território Livre da Homofobia. Isso mesmo. É o material aí da campanha. É o material da campanha Faça do Brasil um Território Livre da Homofobia. É uma campanha que, assim que a ministra Maria do Rosário assumiu a Secretaria de Direitos Humanos, ela chamou a equipe LGBT, não só a equipe do Conselho, mas da Coordenação Geral LGBT e pediu para que nós imediatamente começássemos uma campanha de sensibilização de toda a população brasileira para a gravidade da homofobia, da lesbofobia, da transfobia hoje no Brasil. Por isso, temos uma campanha. Ela deve atingir todo o território nacional nos próximos dias e nós esperamos que com isso faça com que a população fique sensível e use o serviço do DISC-100. Ligue. O serviço é 24 horas, é gratuito, as pessoas podem ligar lá que vão ser bem atendidas. Sérgio, falar em próximos dias, podia falar um pouco do que tem programado aí para o Dia Internacional contra a Homofobia? Aliás, é uma semana de programação, né? E também um pouco do trabalho das ONGs, em especial aí da sua ONG, da Arcos. Ok. A gente, dia 17 de maio, Dia Nacional de Combate à Homofobia. Semana que vem já começa com a programação a partir do dia 16, aqui em Brasília. Todos os estados da nossa federação vão realizar atividades paralelas, atividades conjuntas que remetam ao Dia de Combate à Homofobia, dia 17 de maio. Então, dia 16 de maio, a gente vai ter o segundo UNB Fora do Armário, que é um dia inteiro de debates e palestras com professores e pesquisadores bastante renomados para discutir a questão da homofobia, a questão dos direitos, a questão do casamento. Isso, dia 16. Dia 17, a gente vai ter o oitavo Seminário Nacional LGBT no Congresso Nacional, no auditório Nereu Ramos. A partir das nove horas, vai ser um dia inteiro, um seminário com bastante... falando de todas as questões dos direitos LGBTs. E tem a marcha, né? Isso. Aí, no dia 17 à noite, vai ter uma vigília ecumênica aqui na Biblioteca Nacional e a marcha, segunda marcha nacional contra a homofobia e pela aprovação do PLC 122, no dia 18, a partir das nove horas, ali na... em frente... em frente à catedral, que a gente começa a concentração. Fala brevemente, por favor, Igor, do trabalho do Conselho. Olha, eu só aproveitando aqui a deixa do dia 17 de maio, dizer que esse é o primeiro ano que o Brasil marcará ou comemorará o dia 17 de maio. No ano passado, em 6 de junho de 2010, o nosso, então, presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que institui o dia 17 de maio como dia nacional de luta contra a homofobia no Brasil. Então, por isso, é muito importante as comemorações na semana que vem, que não são ainda comemorações, quem sabe um dia nós vamos comemorar um Brasil livre da homofobia. Sobre o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, é um conselho novo, também um decreto assinado pelo presidente Lula em dezembro do ano passado, criando o conselho que já na próxima semana, em virtude da semana do dia 17 de maio, nós vamos realizar a nossa segunda reunião ordinária no dia 19 e 20 de maio. As nossas reuniões são sempre transmitidas ao vivo pelo www.aides.gov.br Media Center. Então, as pessoas podem acompanhar. São 15 pessoas da Sociedade Civil www.aides.gov.br barra Media Center. O Miki estará no nosso site, que depois também diz o site da Secretaria de Direitos Humanos. Nosso conselho é composto por 15 pessoas do movimento social e 15 representantes do governo federal e ele tem um papel principal de analisar as atuais políticas públicas, de criar novas demandas e, principalmente, através das suas câmaras técnicas, avaliar formas como a de segurança pública. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada um para considerações livres. Sérgio, por favor. Então, volto a reforçar o convite a ONG Acusações Cidadãs em Orientação Sexual aqui de Brasília. Convida a todas as pessoas a participarem conosco dia 18 de maio, agora, próxima quarta-feira da segunda marcha nacional LGBT. A gente conta com a participação de todos e todas. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero dizer que todas as pessoas LGBT que participem dos eventos LGBTs em todo o Brasil, diversos estados e municípios estão promovendo esses eventos e que, principalmente, ao presenciarem atos de violações de direitos humanos contra a população LGBT ou se você mesmo sofreu, diz que para o Disque Direitos Humanos, diz que sem. Também pode mandar um e-mail para ouvidoria arroba sdh.gov.br que, com certeza, essas denúncias vão ser apuradas e o Conselho Nacional da nossa Secretaria de Direitos Humanos também está à disposição da população LGBT e nós avançamos muito, Lúcia, muito, mas ainda temos muito a conquistar. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos das políticas de combate à homofobia. Agradecemos a presença de nossos convidados, Igor Martini, secretário-executivo do Conselho Nacional dos Direitos LGBT da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Sérgio Nascimento, presidente da ONG ACOS, Ações Cidadãs em Orientação Sexual. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr e pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra até lá. E aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma